O chequenal de Deus é seu noelho de vão e sua unção Ele está aqui presente no garçom Eu sei que você também pode ouvir a sua voz E se é o que está na hora de honrar De glorificar seu nome Deus está aqui para receber A sua golação e o seu amor Não importa como você vai fazer O que importa é adorar ao Senhor Agora ele é com todas as nossas limpas Agora ele é com Deus com Deus Agora ele é com o que diz o amor Agora ele não tem nome Eu sou o que está na hora de ver Eu sou o amor de Deus Eu sou o meu amor Esse inimigo é só ti Agora eu quero tua vida Que eu penso nesse brilho Que ela já se mexe Pela salvação Que ela sabe a justiça bem Adore Pela sua mãe fica lindo Adore Pela sua mãe fica lindo Pela sua mãe fica lindo Adore Pela sua mãe fica lindo Adore Meu irmão adore Adore Agora eu quero a morte 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 É por causa de você que eu gostei Adore Brasil Adore Agora eu quero a morte Adore Agora eu quero a morte Que já fio Que já fio Que já fio Adore Aplausos